É o som do MC Rodolfinho, mas dessa vez não tô sozinho Tô com o Kodzilla e com o meu mano DJ Nino Pra todos vida louca O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça Ai meu Deus como é bom ser vida louca De carrão, de motora, o bagulho te impressiona Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora Só pra andar de navona Ai meu Deus como é bom ser vida louca Traz bebida pras gatona, deixa elas malucona Camarote, área, VIP, baladinha, monstra Ai meu Deus como é bom ser vida louca Final de semana, só aventura, fluxo também Não se tem malada, casa lotada, repara que hoje tem E nossa de casa pesadão Apavorando de carro zero Bate o contato da Chico e tem cinco Atelera o camara amarelo Tamo de grife, de área VIP Envolvido na situação Novo Mizuno, Dona é daqui Guia desse tango e tampa na visão É o som do menor Rodolfin Estremecer no coração do suave O progresso de hoje Tchau Tchau